Nossa, usa que tem cara aqui do lado, dá pra dar ele neles. É bem aqui, rapaziada. Eu vou usar esse patch sozinho, mano. Eu tô com você. Trita nele. Nossa, eu dei um tiro de AR nele. Nossa, não me garroquei nada, velho. Gente, gente, gente. Matei. Ai! Me dê ele. Pode dar alguma coisa aí, mano. Sai! Dá alguma coisa? Parece que foi um bom dia. Tem um. Nossa, o que eu vou matar alguém que eu só lottei a brincadeira. Nossa, que... 72 de um? Nossa, muito ruim. É isso, muito ruim. O cara colocou uma trap aqui. O cara usa a trap e não é pra colocar na box Ele coloca a trap pra Pra você passar igual um otário 31 Tem muito Nossa, o cara tá fuchido, como? Pelo com a trap Não, já quebrei a trap Nada nada Tem mais, tem mais Cadê ele, velho? Tá aqui de moitinha Ele é a moita 6 Nossa, logo 2, 2, 2, 2, 2 Dei 78 white Nossa, olha os 1 O cara tá embaixo do chão, velho Meu Deus, velho Eu passei a ele, não me viu Como você não viu ele, velho? Sei lá, mano Por que ele não atirou em mim? Um hamster Nossa, dá com o box dele, velho Tá com ataque aéreo Mano, o cara tá Esse cara tá acabando comigo Não pode ir Espera aí, velho Nossa, é muito Dorma Ah, viado Caralho, mano Que amassos que eu dei nele, velho Por que minha dose deu 30 de dano, velho Passa a lock Não, na frente Na casinha Nossa, o que? 80 nele 80 80, 80 na roqueira A gente tomou dano do ataque aéreo, velho Porque foi ele que jogou, foi ele que jogou Eu matei dois, matei dois Só tem que achar o outro Matei um aqui, tem um Tchug comigo, vem aqui me Você, Derton Pega o Tchug Eu matei dois, parça Tá rilando na minha frente o segundo Finalizei um Tá rilando ali no meu card Onde tá rilando, caralho? Na box aí, de madeira Cheio A viado Nossa, serve A viado De novo, não deu dano essa porra Que caralho? Vai, 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 vai neles Nossa, vamos nem pro cara do raio Só Demais Nossa, que loucura Tomei muito Vamos raio Que isso Pão de vida Dei, Daniel Matei um na trap aqui Tô rilando, rapaziada Meu Deus, eu sou muito feio Isso porque eu esqueci a minha bind da trap, velho Tá os dois comigo Vou bater esse cheio aqui, é brincadeira Safado, velho Nossa, zumps Vou deixar, velho Só porque você pegou o primeiro Só porque você foi por espicais Você foi por espicais? Obrigado Obrigado Nossa, aqui, ó Vai cair nós Flávio, look Flávio, look Dei 100 em um Dei 100 em um Meu graper é todo mudado, velho Dei dano de novo Matei um Matei dois Tá comigo Ainda quatro Tem fenda Tem fenda Tem fenda Nossa, que ele vai matar no ar de sniper, brincadeira Nossa, eu errei a montanha Dei sim Oh my god Oh my god